Feita em espaços fechados, também conhecida como indoor, deve crescer bastante nos próximos anos. Os detalhes agora com o João Paulo Mariano. A análise foi divulgada em um relatório de uma empresa de pesquisa e traz uma boa estimativa para o setor. Até 2028, o mercado mundial de agricultura indoor, aquela que é feita dentro de galpões ou em estufas, deve chegar a uma movimentação de 75 bilhões e 300 milhões de dólares. A taxa de crescimento anual deve ficar em quase 8% nos próximos anos. Algumas das explicações para esse crescimento são o aumento da demanda mundial por alimentos, a diminuição do abastecimento de água, o menor espaço para terras agricultáveis e as mudanças climáticas. Esse tipo de produção traria um rendimento maior a determinadas culturas e não traz um impacto agrícola tão grande. E ainda, uma das estimativas da organização que fez a pesquisa é que países como o Japão e a China sejam alguns dos maiores expoentes deste mercado pela presença justamente de estufas e fazendas verticais neles.